Fala, traders! Gostaria de falar nesse vídeo um pouco sobre minhas ideologias de trading. Vamos lá! Acredito que os resultados no trading vêm depois do aprendizado, não o contrário. Os resultados são consequência de um aprendizado e experiência sólida no trading. Embora cada um de nós participe no mercado com diferentes metas e objetivos, somos realistas sobre o risco que é inseparável do mercado e buscamos aprimorar a cada dia nossa leitura de mercado para não sermos dilacerados, completamente dilacerados pelos players institucionais. Acredito que a análise de preço e padrões de gráficos sozinhos, os efeitos, sem análise de volume simultâneo, as causas, perde o cenário na negociação. Anote essa frase e cole no teto da sua cama e repita 100 vezes. Na bolsa de valores, o preço é o mensageiro, não a mensagem. A mensagem é o volume. Nunca se esqueça que os gráficos têm memória. Os níveis de preços em que os big players brigaram são propensos de serem níveis de interesses novamente. Acredito que não existe aí uma resposta única para entender o comportamento do mercado. No entanto, todas as soluções de trading que eu procuro desenvolver são moldadas em cima do estilo institucional e profissional das análises de mercado, que através de muito estudo e dedicação das últimas duas décadas me revelar a informação mais importante sobre os mercados, que é o rastro do dinheiro esperto. Essa é minha crença sobre os mercados de risco. Procuro sempre, através do autoconhecimento, me adaptar tanto na parte analítica como comportamental e operacional, buscando a cada dia mudanças de melhorias contínuas em minha evolução como trader e educador. Somos como atletas profissionais e devemos continuar o treinamento para nos tornarmos aí o melhor que podemos ser, galera. Como diz o meu mestre Tony Robbins, a prática e a repetição leva à perfeição. Bora ver agora uma operação que eu fiz no mini índice. Estou com os gráficos no mini índice na tela e temos algumas leituras interessantes nesse momento. Veja que após uma forte queda, temos nesse momento uma entrada de fluxo comprador no Satos Force Tograma no gráfico de 15 segundos. Além disso, temos o famoso evento climático PPIV. Reparem como a força compradora nesse último movimento de alta anulou a onda vendedora anterior. Isso é um sinal claro que devo procurar por oportunidades de compra. Comprei 10 contratos. O mercado rompeu a dífice vermelha e está confirmando. Bora ver se entra fluxo comprador. Esse trade foi top. Já vou zerar os 10 contratos e procurar outra oportunidade. Galera, veja que temos um V invertido ali atrás e o mercado está respeitando a área 80% a 90% do padrão PPIV. Justamente por isso, eu vou procurar um giro na venda. Vendi 5 contratos. Já vou deixar meu stop de proteção acima do topo atual. Bora ver. Mercado confirmou minha leitura novamente. Vou aproveitar e zerar esse trade. Acredito que nessa altura você já entendeu que a competência em operar nos mercados é uma jornada e não um destino. Você vai precisar aprender com seus próprios erros para adquirir competência em operar no mercado mais competitivo do mundo. Acredito e reconheço que nenhum participante do mercado é idêntico em suas abordagens. Portanto, no treinamento do Raio-X Preditivo, eu ensino diversos estilos de análise, táticas e estratégias baseadas sempre em operar em harmonia com o dinheiro esperto. Se você quiser aprender mais, eu estou deixando aqui dois cards onde eu ensino num vídeo um setup para seguir o dinheiro esperto no gráfico de 5 minutos. E no outro vídeo, eu ensino como o equilíbrio do mercado leva ao desequilíbrio e em seguida volta novamente o equilíbrio. Termino esse vídeo com uma frase do maior estrategista que já existiu, Sun Tzu, autor do livro A Arte da Guerra. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. E aí E aí